Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Dia do Trabalhador revela a luta por emprego em todo o país. Aumentou o número de menores cumprindo medidas socioeducativas na região do Baixo Amazonas. Chuvas continuam e prejudicam vendas no comércio de Belém. Apenas 19% dos brasileiros pretendem ter filhos nos próximos anos. Teatro da Paz, a memória da bela época paraense. Hoje é terça-feira, 1º de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trabalho. Neste Dia do Trabalhador, segundo de EES e Pará, temos pouco a comemorar. No primeiro trimestre deste ano, o saldo de empregos formais foi negativo no Estado. E a tendência é que o desemprego e a queda de renda acompanhem a maioria dos trabalhadores por todo o ano de 2018, não somente no Pará, mas em todo o Brasil. Esse trabalhador não tem muito o que comemorar nesse dia. Olha, essa crise está difícil. Está difícil essa crise por causa que nós estamos aqui na aventura trabalhando, né? Mas até agora, os clientes, ninguém tem dinheiro para comprar joias. Eu sou corretor de joias, mas até agora, garoto está duro. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 12,7 milhões de pessoas estão fora do mercado de trabalho em todo o país. O índice de desemprego no Brasil atingiu 12,2% no trimestre encerrado em janeiro de 2018. No Estado do Pará, essa realidade não é diferente. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, foram feitas, no período de janeiro a março deste ano, 61.891 admissões, contra 65.871 desligamentos. Segundo dados, o DIESE, somente no mês de março deste ano, foram feitos mais de 20 mil desligamentos de empregos formais no Estado, gerando um saldo negativo de mais de 700 postos de trabalho. A maioria dos setores econômicos do Estado apresentou recuo na geração de empregos formais. Dona Arlete espera que essa recessão econômica melhore. Porque o comércio está parado. Então, se não tiver uma melhora, o comércio não cresce. É o que eu espero. Porque, amiga, tu pode estar filmando, tu está vendo como é que está o comércio, né? Ele está muito parado. Então, é isso que eu quero, uma melhora. Como é que todo o nosso trabalhador quer uma melhora, né? Se não tiver uma melhora, a gente não cresce. Conforme a pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Brasil só criou empregos formais em 2018, com remuneração de até dois salários mínimos. No Norte e Nordeste, a situação foi pior em relação aos outros estados. A abertura de empregos nessas regiões fixou na faixa de até um salário mínimo. Mesmo em velocidade menor, o desemprego e a queda da renda vão acompanhar a maioria dos trabalhadores por todo o ano de 2018. Não só no Pará, mas em todo o Brasil. Para nós todos que é trabalhador, é só Deus mesmo, é preciso, olha. Só Deus que pode fazer isso a nosso respeito, entendeu? E nós estamos aqui para isso. Com a ajuda de Deus, chega lá, se Deus quiser. Eu creio que nossos políticos vão melhorar, né? Tem que melhorar, porque se não melhorar, a tendência é piorar. E os números do IBGE também revelam que a taxa de desemprego cresceu no Brasil. O total de desempregados no país chegou a 13 milhões, um aumento de 11% em relação ao trimestre anterior. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 13,1% no primeiro trimestre do ano. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no último trimestre de 2017, atingiu 11,8%. Em março de 2017, o desemprego havia sido de 13,7%. O número de empregados com carteira assinada atingiu 32,9 milhões de pessoas, queda de 1,2%. Já o número de empregados sem carteira assinada ficou em 10,7 milhões de pessoas, uma redução de 402 mil pessoas em relação ao último trimestre de 2017. E para marcar o Dia do Trabalhador, o Portal do Trabalhador da Secretaria Municipal de Economia promove um ciclo de palestras e oficinas. A programação ocorre a partir de amanhã, na sede do Portal, na Rua Gaspar Viana, em Belém. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, a programação celebra o Dia do Trabalhador e começa às 9 horas da manhã, na sede do Portal do Trabalhador, que fica na Travessa Gaspar Viana, nº 754, em Belém. Haverá palestra sobre qualificação profissional e desemprego. A participação é gratuita. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. A Delegacia de Crimes contra a Mulher de Macapá encerrou 2017 com um número alarmante da violência, com 116 casos de estupros contra mulheres adultas, adolescentes e crianças. E, em média, um caso a cada três dias. As agressões sexuais acontecem de várias formas. Dentro de casa, em locais de risco e pouco movimentado, em festas e durante roubos. O ponto em comum entre os registros, segundo a Delegacia, é o perfil do violentador, que é, em 80% dos casos, conhecido da vítima. E, falando em violência, aumentou o número de menores cumprindo medidas socioeducativas na região do Baixo Amazonas. Em 2017, 2.723 adolescentes e jovens entraram na Fundação de Atendimento Socioeducativo aqui do Pará. O número de menores em medidas socioeducativas revela que 2.725 adolescentes e jovens que deram entrada na Fazepa, 1.102 foram na internação provisória, 900 na medida socioeducativa de internação e 154 na medida de semiliberdade. O Baixo Amazonas é a quarta região de integração com mais adolescentes custodiados na Fazepa, representando 9% do total, atrás das regiões do Guajará, com 32%, Carajás com 13% e Tucuruí com 11%. Segundo a Fundação, a maioria dos adolescentes que chegam nas unidades de assistência estão de 3 a 5 anos fora da escola, não são acompanhados pela família e residem em comunidades que apresentam grandes desafios sociais. O levantamento da própria Fazepa mostra que 97% dos que saíram da internação não voltaram a reincidir, uma vez que não foram apresentados pelo sistema novamente. Em contrapartida, em 2016, a medida de entrada era de 315 menores entre adolescentes e jovens. Porém, no início de 2018, cerca de 435 já deram entrada na Fundação. E o assunto agora é segurança na navegação. Foram registrados 31 acidentes com embarcações nos rios da Amazônia até o dia 23 de abril deste ano. Destes, foram registrados 12 mortes, segundo o comando do 9º Distrito Naval da Marinha. Em 2017, foram registrados 89 acidentes com 47 vítimas fatais nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Negligência, imperícia e imprudência são apontados pela Marinha como as principais causas da maioria dos acidentes. O consumidor brasileiro pagará mais caro a tarifa de energia neste mês de maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica definiu a bandeira amarela em razão do fim do período chuvoso. A tarifa de energia de maio terá o acréscimo de R$ 1 a cada 100 kWh consumidos. Nos quatro primeiros meses do ano, vigorou a bandeira verde, que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. De acordo com a NEL, com o fim do período úmido e a menor incidência de chuvas, os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste estão com volumes mais baixos, o que resulta em gradual aumento do risco hidrológico, consecutivamente no crescimento do preço da energia elétrica. Temporal e nuvens carregadas provocaram uma forte ventania no litoral do Nordeste do Pará no último final de semana. O Vendaval foi previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia e até o dia 15 de maio o Instituto prevê mais chuva. Só a partir do dia 15 o tempo deve mudar para a chegada do verão amazônico. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quarta-feira começa com o céu encoberto em Rio Branco, capital do Acre. Ao decorrer da tarde, o céu permanece com muitas nuvens e são esperadas chuvas. A mínima prevista é de 25 e a máxima é de 30 graus. Em São Miguel do Guamá, Nordeste e Paraense, a previsão é de céu encoberto durante quase toda a quarta-feira. Mesmo com a temperatura baixa, não estão previstas chuvas. A mínima prevista é de 24 e a máxima é de 28 graus. E em Giparaná, em Rondônia, a previsão também é de céu encoberto e com grandes possibilidades de chuvas, principalmente durante a tarde. A mínima prevista é de 24 e a máxima é de 30 graus. E falando em clima, o problema de alagamentos na capital paraense em decorrência do período chuvoso prejudica todos na cidade de Belém. O centro comercial, por exemplo, também é atingido, afetando as vendas no local. Diversos pontos de alagamento são registrados na capital paraense em decorrência das fortes chuvas e dos bueiros entupidos. O centro comercial de Belém é um dos locais afetados, pois, além das chuvas, sofre também com o aumento do nível das marés. É o tempo da maré mesmo, a época dela, e todo ano tem isso aqui. Quando há alagamento, os vendedores esperam cerca de três dias até o escoamento total da água. Três dias enchendo e três dias vazando. Os alagamentos na capital tornaram-se tema de uma pesquisa realizada pelo mestre em gestão de recursos naturais, Diego Damasio. O objetivo da minha pesquisa era avaliar quais as principais causas que estavam causando alagamentos aqui na área e quais seriam os principais impactos que esses alagamentos estavam causando aqui no ambiente. As minhas hipóteses iniciais antes da pesquisa seriam a maré alta, o sistema de drenagem e a precipitação, que seriam as minhas principais hipóteses sobre os causadores. E os impactos que eu me foquei na pesquisa seriam os econômicos, devido a área ser o principal centro econômico da cidade. O pesquisador constatou diversos problemas na área, entre eles os bueiros entupidos. Eu consegui constatar que cada um desses fatores que eu citei sobre as minhas hipóteses tem a sua parcela de contribuição para os alagamentos. O sistema de drenagem, que já está obsoleto, já não consegue dar vazão à demanda das águas daqui. A precipitação também, que é muito forte, muito grande aqui na nossa cidade. A maré também, porque essa área aqui é muito baixa, então a maré consegue adentrar facilmente. E além disso, também pude constatar que a quantidade de resíduos sólidos, os lixos, aqui eles têm sua parcela de contribuição, porque essa área produz uma quantidade muito grande de resíduos. As fortes chuvas e as cheias devem continuar afetando diversos municípios no estado do Pará. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Nacional de Metrologia, as chuvas devem se intensificar neste mês de abril. A região metropolitana de Belém pode apresentar precipitações que variam de 300 a 500 mililitros. No centro comercial da capital, com os locais alagados, os vendedores perdem cerca de metade do faturamento diário. É uma situação rotineira, né? Porque é todo ano e tal, todo ano dá o problema da maré. Aí, geralmente, quando dá baixinho assim, a gente fica aqui, mas tem vezes que está muito alto, a gente tem que ir embora. Porque é quando ela está no pico dela, que ela está bem grande mesmo, a gente tem que ir embora. Aí fecha a banca, vai embora. Eu avaliei aqui, junto aos lojistas e ambulantes, as condições deles de trabalho durante dias de alagamento. Muitos deles disseram que não podiam trabalhar direito porque mal conseguiam chegar à sua área de trabalho. Não há fluxo de clientes durante esses dias de alagamento porque a água impede o fluxo. E também, alguns deles chegaram a relatar que chegou a perder até 50% do seu rendimento diário devido a não ter condições favoráveis de trabalho nesses dias de alagamento. Segundo Diego, a revitalização é uma das formas de melhorar a situação de alagamentos na área. Principalmente a revitalização do sistema de drenagem, no que consta aqui é essa área. Outras áreas estão passando por transformação, mas aqui nesta área, o sistema de drenagem precisa ser revisto por completo. Precisa de uma nova vistoria, que é um novo projeto de revitalização desse sistema de drenagem para que ele possa atender à demanda, tanto da precipitação como da entrada das águas da maré. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição. Apenas 19% dos brasileiros pretendem ter filhos nos próximos anos. Conheça a memória da Bela Epoca, o Teatro da Paz. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar que nos próximos dois anos, apenas 19% dos brasileiros pretendem ter filhos. É o que mostra uma pesquisa sobre natalidade divulgada pelo Ibope. Do total de entrevistados, 79% não pretendem ter filhos até 2020. Porém, você vai conhecer agora uma exceção. Um casal que desde o matrimônio sonha em aumentar a família e sabe do valor dos filhos dentro de uma união. A Igreja Católica não cessa de afirmar que os filhos são dádivas de Deus. Esse pressuposto ajuda para que os filhos não sejam compreendidos como um problema. A vontade de dar a vida a uma criança aflora ainda mais depois do matrimônio, como para esse casal. Sim, essa vontade sempre existiu. A gente imagina que o filho vem ser a realização, falando no meu caso, como para um homem. E sempre tive essa vontade. Para as mulheres, com o amadurecimento e as realizações profissionais, chega a hora de pensar em ter um filho. A maternidade para a mulher, ela toma um tom diferente. A mulher, ela primeiro, quando a tia faz a adulta, ela vai buscar as realizações profissionais. A gente encontra uma pessoa que quer compartilhar dos mesmos objetivos, as aspirações do futuro. E quando chega na casa dos 30, do 30 é inevitável para a mulher. O tempo biológico, ele fica inconscientemente se cobrando. E a gente decidiu que era a hora de abrir as portas para que Deus mandasse um príncipe ou uma princesa. Para essa psicóloga, antes de formar uma família, o casal precisa estar preparado psicologicamente. Quando a gente vai falar dessa preparação para o matrimônio, e consequentemente a preparação para uma maternidade, nós vamos falar de preocupações tanto no psicológico, no financeiro, também no físico. Muitas mulheres precisam, quem fuma, deixar o cigarro, quem utiliza algum entorpecente, também cancelar. É necessário que o corpo, isso eu estou falando do físico primeiro, tá? É necessário que o corpo tenha todo esse cuidado. Hoje a medicina está bem avançada, algumas mulheres se preparam com alguns ácidos, para, uns três meses antes, para poder levar uma gestação tranquila. Mas eu preciso do meu lado psicológico, do apoio do meu cônjuge, para que a minha maternidade seja tranquila. Uma pesquisa do Ibope sobre a natalidade apontou que, em dois anos, apenas 19% dos brasileiros pretendem ter filhos, 17% deles por gravidez e os outros 2% pretendem adotar. Do total de entrevistados, 79% não pretendem ter filhos até 2020. Fatores financeiros influenciam para essa decisão. Eu acredito que mais a questão financeira, por crises que passamos, por essa dificuldade de você hoje ter essa educação, a saúde. Então, acho que o maior, se formos falar por números, questão de percentuais, eu acho que o financeiro acaba sendo bem mais elevado. Para receber uma criança, é preciso planejamento. Sim, é muito importante. Nós vivemos hoje tempos de crise política, recessão econômica, a própria crescente da violência. Então, é muito importante que os casais planejem, façam toda uma avaliação da estrutura, para que essa criança venha se desenvolver em um ambiente favorável. Depois de um ano de união, a gente decidiu que realmente era a hora. Mesmo pelo avançar da minha idade, já entrei na casa dos 30, já tem um pouquinho de tempo, e a gente decidiu que a partir de então, a gente tomou alguns cuidados médicos, procurou ajuda médica, para que ele venha com saúde, né? E aí, esperando a hora que Deus vai mandar. E aí, eu preciso desse casal bem estabilizado, desse casal bem equilibrado psicologicamente, para que possam dar esse retorno à criança, né? Para dar o equilíbrio, para que essa criança tenha neles o espelho, como referência, como um exemplo de pessoas corretas, idôneas, equilibradas psicologicamente, para que a criança não venha mais tarde a ter ansiedade, depressão, alguns outros transtornos, que a gente acaba vendo, que vai desencadeando em virtude da nossa criação. A chegada de um bebê deve coroar a união do casal. Nós que viemos buscando nossos interesses particulares, profissionais, chega um momento que essa criança vem coroar, né? Ela vai trazer alegria, trazer vida para a família. No caso dos meus pais, vai ser o primeiro neto deles. Então, tudo isso vem agregar valores à família. Uma criança, depois que a gente já tem uma convivência diária, chega um momento que está faltando alguma coisa na união e dentro de casa, né? E acho que ele vai trazer o brilho, não que não tenha brilho na união, é perfeito o dia a dia, o companheirismo, mas a criança vai trazer o brilho e daqui para frente um outro olhar, um outro dia a dia, ou acordar de madrugada, outros passeios. Enfim, vai trazer, acho que é o brilho definitivo da união. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, passou a oferecer o serviço de ligações gratuitas em 23 estados brasileiros. A partir de julho, os estados do Pará, Bahia, Paraná e Maranhão vão integrar no serviço para as ligações alcance todos os estados brasileiros. O Centro de Valorização da Vida informou que o número de telefone 188 já pode ser discado gratuitamente porque necessita de apoio da instituição em 23 estados brasileiros. Pelo DISC-CVV-188, a pessoa recebe apoio em momentos de crise e ajuda na prevenção ao suicídio. O serviço está disponível nos estados Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Distrito Federal, Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Roraima. Segundo o Centro, a previsão é que a partir do dia 1º de julho a população dos estados da Bahia, Maranhão, Pará e Paraná também tenham acesso ao CVV-188, atingindo assim todo o território nacional. Nesses locais, o serviço ainda funciona com o número 141, que é pago. E agora vamos falar de saúde. A alergia alimentar é uma reação normal do sistema de defesa do organismo às proteínas dos alimentos e estima-se que aqui no Brasil 7% da população conviva com essa realidade. E por conta da pouca informação e do diagnóstico tardio, grandes são os riscos das reações adversas. A alergia à proteína do leite da vaca, conhecida como APLV, é uma das mais preocupantes. Dona Alessandra descobriu o diagnóstico de alergia alimentar da filha após um problema na amamentação. Eu tive um problema com leite, né, Pedro, meu leite, e nós compramos uma fórmula na farmácia e demos para ela esta noite. Ela ficou exclusiva até os seis meses e a partir dos seis meses ela começou a se alimentar com outros alimentos. Ela não dormia direito, né, as noites eram longas, ela não tinha um sono tranquilo e evacuava cinco vezes por dia, quase todo dia isso, com os pontinhos pretos que eu não sabia o que era. Enfim, quando foi, com um ano e dois meses, ela comeu uma banana, né, descascamos a banana e demos para ela e percebemos no rosto e nas pernas umas pintinhas vermelhas, avermelhadas, que persistiu por três dias. E veio o diagnóstico que ela teria a alergia alimentar, né, grave. Os alimentos de alérgicos são diferenciados. Para complementar a nutrição, eles precisam de um leite específico. Hoje em dia nós estamos ainda nos testes, né, de frutas, legumes, verduras, proteína, teste com o frango e com a rã, a carne de rã. E os legumes, aos poucos, né, nós estamos fazendo a introdução num rodízio, no sistema de rodízio e isso está dando certo, né, a gente dá, são um rodízio de sete dias, a gente faz e está dando certo, mas ainda assim ela precisa da fórmula. A alergia alimentar é um problema que atinge vários lares brasileiros. Em muitos casos, as famílias devem destinar parte da renda para o tratamento e cuidado das crianças. Os alimentos para os alérgicos são muito caros, né, as frutas orgânicas, que serão as mais adequadas, né, por causa dos agrotóxicos, os industrializados, que muitas das vezes saem mais em conta, a gente foge deles, né, então é preciso fazer tudo em casa. O ideal é a gente, né, manipular em casa os alimentos, né, para que possa ter a segurança da não contaminação, já que o glúten, a lactose, né, são realmente o ovo, né, são nocivos. O que mais de repente poderia ocasionar algum problema para elas seriam esses. Então, se torna muito caro a despesa, de fato. Em Belém, um programa de alergia alimentar da Secretaria Municipal de Saúde atende as crianças da cidade que possuem alergia à proteína do leite de vaca. Olha, o programa abrange crianças até 3 anos, atualmente, necessita ter laudo médico, a criança não passa por aqui para a gente descobrir se ela tem alergia, ela já tem que vir com o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. O programa é restrito a essa alergia. Hoje ainda aceitamos crianças com doenças de Crohn, mas a partir do vigor do novo protocolo será só alergia à leite de vaca. Para fazer o cadastro precisa laudo médico, comprovante de residência, a prescrição nutricional e identidade CPF dos responsáveis. A minha filha já tem 5 anos e ainda não está estabilizada totalmente para poder sair do programa. Então, isso é uma preocupação, já que o programa atende até 3 anos. E até agora ainda não conseguiu uma estabilidade, então seria o ideal que fosse revisto. Para a dona Alessandra, a alergia alimentar da filha não mexe apenas com a questão financeira, mas também com o psicológico da família. Porque o diagnóstico de alergia alimentar é um diagnóstico triste, é delicado, porque mexe com a alimentação. Então, a sua criança não pode ir na casa dos familiares, dos amigos, das festinhas. Então, por tempos e tempos você deixa a criança somente ao ter ali no convívio familiar, com o receio de que possa ser agravado. E falando em saúde, você acompanha agora a nossa dica de saúde. Eu sou o Sandro Ferreira, ortodontista. A dica do dia de hoje é reabilitação oral. Era como antigamente nós viemos o uso de próteses. Próteses totais, próteses removíveis, próteses fixas, as chamadas dentaduras. Com o avanço que teve das técnicas, hoje em dia nós temos o implante. O implante consegue reabilitar o paciente. Até que ponto a prótese é boa ou não? Hoje em dia já temos pesquisas que provam que o paciente que usa a próteses total, a dentadura, tanto em cima quanto embaixo, ele tem perda da sua efetividade mastigatória de até 80%. Ou seja, ele não consegue mastigar como ele queria. Fora que a própria digestão com isso fica prejudicada. Com o implante não. Você consegue morder o alimento e sentir que está mastigando aquele alimento. O implante veio trazer para a gente um avanço nessa questão mastigatória. O que é importante? Lembrar que o implante é indicado sim em muitos casos. A primeira coisa, procura-se o dentista. Ele vai avaliar se o paciente tem nível ósseo ou não que suporte o implante. Em caso de paciente que não tem esse suporte ósseo, muitas vezes o cirurgião, o implante dentista, o que ele faz? Ele faz um enxerto ósseo daquela área para poder recuperar a parte óssea ali. Recuperou, aí sim entra-se com implante. Normalmente se faz a cirurgia de implante. Tem casos hoje em dia que vocês fazem que eles chamam com carga imediata. Ou seja, a pessoa faz a cirurgia de implante e já sai naquele dia com dente e outros não. Dependendo muito do caso. A pessoa faz a cirurgia, põe ali o parafuso e espera-se alguns dias para poder botar o dente no lugar. Recuperando assim o espaço, devolvendo o paciente não só a estética, a função, quanto uma boa digestão. Eu sou o Sandro Ferreira e essa foi a dica do dia de hoje. Aguardo vocês. E agora vamos falar de economia. Fazer refeições fora de casa passou a pesar no bolso dos brasileiros e a comprometer o orçamento familiar. Pesa bem. Até porque é um pouquinho caro, né? Mas aí a gente vai dando um jeitinho e vai empurrando. O faturamento do setor de food service ou alimentação fora do lar cresceu 6,2% em 2015. Evolução maior que os 5,2% registrados em 2017. Para 2018, o setor espera crescer 10,9%. O aumento de alguns produtos, como as proteínas, afetou diretamente quem trabalha com a venda de alimentos. Em geral, assim, mais os proteínas, né? Peixe, camarão, a carne, né? Tiveram um reajuste maior que o esperado, né? Fora outros, assim, que prestadores de serviços, né? Que a gente também precisa bastante. E virtude do aumento de combustível, né? Aumento de ônibus. Segundo esse especialista em gestão financeira, o paraense costuma gastar cerca de 40% do orçamento com a alimentação. 40% do salário mínimo hoje é consumido apenas com a cesta básica e com o gasto com refeição. Então, significa o quê? Que um trabalhador que trabalha 220 horas, que é o máximo que a CLT permite por mês, 87 horas do mês trabalhada apenas com o custo com a alimentação. Segundo o Instituto Food Service Brasil, a falta de tempo e a vida moderna fazem com que 34% dos brasileiros gastem com a alimentação. O estudo identificou também que quanto maior a força de trabalho, maior é a incidência das pessoas se alimentando fora do lar. No caso brasileiro, são pessoas com idade entre 18 e 49 anos, o que representa 56% da população com gasto médio de R$ 13,00. Os populares, pratos feitos, são as opções mais procuradas. 60 APFs diariamente, sendo que não é mais regular. Tem dias que realmente dá uma queda brusca do movimento e outro dia já dá uma compensada. Não é mais regular como era antes. Uma forma de economizar é através de planejamento. Então, uma dica é a pessoa fazer o supermercado, buscar estocar, buscar promoções e aí ela levar a comida dela para casa. Mas aí tem o custo de oportunidade, né? O custo do tempo que ela vai ter, o custo do... Que antes a esposa geralmente fazia comida para o marido, para os filhos. Hoje toda a família trabalha, estagia, estuda à noite. Então isso faz com que tenha uma elevação do consumo pela pessoa estar consumindo na rua e pelas opções também que hoje a pessoa tem nos restaurantes, né? E já que estamos falando em crise, em meio a este cenário cresceu o número de brasileiros que moram de favor. O levantamento do IBGE mostrou que nos últimos anos de 2016 e 2017 subiu 7% o total de domicílios ocupados mediante empréstimo no país. Já aluguel, no mesmo período, apresentou aumento de apenas 1,5%. Com a crise econômica, o número maior de brasileiros passou a viver em imóveis cedidos por terceiros, condição popularmente conhecida como morar de favor. O número de imóveis cedidos chegou a 7% no ano passado, passando de 5,6 milhões para 6 milhões, exatos 396 mil a mais. Se enquadram nesta categoria residências de parentes ou amigos emprestados por moradores ou cedidos por empregadores. Entre as outras categorias de moradia, 147 mil residências a mais foram classificadas como casas próprias ou quitadas, um crescimento de 0,3%. Enquanto que outras 188 mil novas unidades foram alugadas, uma alta de 1,5%. Entre a categoria que apresentou redução foram os imóveis financiados, cerca de 4,5% de queda. Ao analisar a condição de ocupação dos domicílios brasileiros no ano passado, o IBGE constatou que 67% eram próprios e já quitados, 17% eram alugados, 8% eram cedidos, 5% eram próprios, mas ainda estavam sendo pagos, e 0,2% eram invadidos. E agora vamos falar de educação. O estado do Pará está acima da média nacional do analfabetismo. De acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE, o estado é o 12º no ranking do analfabetismo brasileiro. O analfabetismo se caracteriza pela falta de domínio sobre a leitura e a escrita, e é uma realidade para 9% da população paraense, de 15 anos ou mais, segundo a última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua de 2016, divulgada no ano passado pelo IBGE. O Pará está bem acima da média nacional do analfabetismo, que é de 7,2% e em 12º lugar no ranking entre os estados brasileiros. Para tentar reduzir o déficit, a Secretaria de Estado de Educação trabalha em duas frentes. Uma é o Programa Nacional de Alfabetização da Idade Certa, o PNAIC, e a outra é o Programa Brasil Alfabetizado, o MOVA. Através do PNAIC, a Secretaria presta auxílio às escolas municipais com formação contínua de professores, coordenadores pedagógicos e de articuladores do programa Novo Mais Educação. Atualmente, são 143 municípios paraenses cadastrados no programa. Já o Programa MOVA para Alfabetizado oferece turmas de alfabetização de jovens e adultos com idade a partir de 15 anos. O MOVA atende 5.900 alunos em 17 municípios paraenses, que frequentam as aulas durante oito meses. E na nossa última reportagem de hoje, vamos conhecer o Teatro da Paz, em Belém, um dos mais importantes patrimônios do Brasil, que em 2018 comemora 140 anos. Desde a sua fundação, o teatro é palco de grandes eventos de estilo neoclássico. Ele surgiu durante o período áureo da exploração da borracha na Amazônia. Considerado um dos mais luxuosos do Brasil, o Teatro da Paz é um local com muitas histórias. Fundado em 15 de fevereiro de 1878, buscava satisfazer o anseio da sociedade da época. As características grandiosas do espaço chamam a atenção de quem passa por aqui. Do piso ao teto, tudo foi feito de maneira nobre. As pessoas normalmente podem esperar diversas curiosidades sobre tanto a história do Teatro da Paz, assim como dos espaços que eles visitam. A visita acontece a partir do hall de entrada e lá nós fazemos uma introdução histórica do teatro. Mostramos também a importância dele para a Amazônia, tanto do Brasil quanto para a Amazônia, e também a questão de culturas. O Teatro da Paz é eclético, o seu estilo é eclético, tanto europeu quanto do Brasil em si. Essa turista ficou encantada em poder conhecer o Teatro da Paz em uma data especial. Achei muito lindo proporcionar essa visita guiada, não sei se ela acontece frequentemente, mas nesse dia de aniversário poder estar fazendo essa visita é muito emocionante para mim, que sou de fora e para qualquer pessoa que possa vir nesse espaço cultural da cidade de Belém. Outras pessoas aproveitaram a iniciativa para levar as crianças para conhecer o ambiente. Eu acho muito importante, nós somos de outro estado, moramos no Amazonas, e sempre que podemos nós trazemos as crianças para conhecer um pouco da história e da cultura do nosso país, que é fundamental para eles se tornarem cidadãos melhores. O teatro, ele vem representar toda a riqueza que Belém passou durante o período da Belle Epoque, então ele é um dos maiores símbolos que representa essas transformações. É muito importante que as pessoas conheçam, principalmente os moradores locais. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma